A cidade de Paraibuna é o local de encontro das águas do rio Paraibuna com o rio Paraitinga, formando então o rio Paraíba do Sul. Conhecida como terra do chão caipira, também é muito característica daqui a culinária. Todos os anos na cidade acontece uma feira gastronômica de turismo na cidade e já que o Santa Receita gosta de comida, que tal a gente saber um pouquinho mais sobre a essência da comida caipira aqui da cidade? Bora comigo? Então partiu! Essa feira já é a vigésima sexta-feira, foi idealizado por um grupo de empreendedores que acreditavam no potencial turístico de Paraibuna. E era um evento que era para degustação, não havia comercialização, era para se tornar a vitrine do que o Paraibuna tinha para oferecer. E hoje é esse sucesso, resgatando as origens. Você vê pessoas que vêm a Paraibuna, famílias de idosos, e sente aquela emoção de estar comendo um bolinho feito no fogão a lenha, comendo a rapadura, vendo a produção do açúcar mascavo, o bolinho caipira. Então é uma tradição que a gente tem que manter, buscando cada vez mais resgatar e valorizar essas nossas origens. A nossa reportagem está só começando, então vamos conhecer todo mundo que faz parte desse chão caipira. Dona Irene, a senhora nasceu aqui em Paraibuna e desde então já teve contato com a culinária caipira, essência da família. Exatamente, a gente nasceu, a gente morava numa fazenda, né? E nessa fazenda já os meus avós viviam com a gente, foi passando para nós, todos os netos, a minha mãe já fazia essas coisas. Então, o uso do fogão a lenha, bolinho de chuva, broa de fubá, cequilho, paçoca, pó de café, a gente fazia tudo isso. É a culinária caipira, com a essência caipira, de conversa, lembrando da infância, não tem coisa melhor, né, Dona? Não tem, aí eles começam a contar uma história, eu lembro, quando era criança eu ajudava a fazer as bolinhas, tudo para assar. Nunca mais eu comi dessa bolacha e aqui nesse rancho a gente encontra tudo o que era da nossa infância. A gente aprendeu com os meus pais, aí quando eu vim morar aqui na cidade, eu falei, eu quero manter aquela tradição, fogão a lenha e levar tudo isso que a gente aprendeu no passado para mostrar para as pessoas e eles se emocionam muito. E sabe o que é o mais legal? Está friozinho, vocês estão vendo que a gente está de casaco, mas a gente está bem aquecido, o coração fica quentinho perto da lareira, com uma boa conversa, com broa, com cafezinho e com uma boa paçoca. Também, ela é uma paçoca com banana no café da manhã, dá uma sustância, menina. Muito obrigada por essa conversa tão gostosa, por essa prosa e agora bora passar um cafezinho? Ah, minha filha, agora nós já contamos nossas rodelas, agora eu vou comar um cafezinho, depois vocês vão estar provando com paçoca, com bolinho de chuva. Apesar de nós estarmos no mês de junho, aí fica a gosto de cada um de vocês. Aprendi com a dona Irene que o tradicional café caipira se toma com as duas mãos, uma na caneca e a outra no bolinho de chuva. Outra tradição aqui da cidade é o famoso bolinho caipira. O Pedro está aqui já e vai contar um pouquinho pra gente dessa história, dessa receita que começou com a sua avó, é isso, Pedro? Exatamente. Essa receita tem mais de 60 anos de idade, começou com a minha avó, ela fazia pros filhos, né? Pra comerem lá, pros amigos, e com o tempo ela percebeu o potencial que tinha essa receita, porque poucas pessoas fazem. E montou o negócio e deu muito certo. O que é esse bolinho caipira? Esse bolinho caipira, ele não é recheadinho, ele é a massa misturada na carne. E a base dele é a farinha de milho paraibuna. Ele é feito com a farinha de milho paraibuna. Se a gente usar outra farinha, não fica igual. Olha só, e muitas pessoas ficam, gente, mas esse bolinho é tão bom. Qual que é o segredo dessa receita? O segredo é o carinho que a gente põe nela. Olha só. O carinho que a gente põe nela, a gente faz com muito amor e muito carinho em cada bolinho dessa barraca. E eu fiquei sabendo que também outro segredo, gente, é que vocês colocam um caldo bem temperado na massa. É o tempero da avó Maria. Isso, é o tempero dela. É o caldo, e nesse caldo vai a carne, que é misturada na massa. Então a carne fica misturada na massa e fica uma delícia. Sequinho, uma delícia. Eu tenho certeza que o pessoal de casa já deve estar ficando com água na boca. Então vamos ver um pouquinho como é que acontece essa preparação. E depois a gente pode experimentar esse bolinho tão famoso da avó Maria? Vamos experimentar. Bora lá. A culinária caipira tem muita tradição, mas também tem inovação. E o Marcelo agora vai contar pra gente, porque eu tô sabendo que tem tradição, inovação e sabor tudo junto. Exatamente. A Paraibuna é uma cidade tradicional da gastronomia, né? A gente sempre teve o trabalho de fazer algumas coisas diferentes. Então a gente esse ano optou por trazer talvez a maior tradição da cidade, que é o famoso doce de banana de Paraibuna, né? E transformá-lo num barbecue pra agregar no nosso hambúrguer artesanal. Então é um hambúrguer bovino que vai ser servido com cheddar, o barbecue do doce de bananinha, né? Pão de brioche, batata frita, queijo cheddar. Ficou uma mistura inusitada, mas ficou muito bom. Essa receita então é desse ano, mas vocês vão manter pra que ela vire tradição. O resto da vida vai virar tradição. Rony, agora vai falar de uma tradição da família dele de mais de 130 anos, gente. Não pode faltar na culinária caipira um bom torresmo e um bom tutu, não é mesmo, mãe? Essa já é a tradição do meu bisavô, já do Zé Cassiano. Aí eu aprendi com o pai um pouco a culinária e aprendi com a avó, tia avó, a Ambrose, a fazer os kituts aí, né, da comida caipira. O pessoal costuma fazer o tutu com farinha de mandioca. Eu não, eu vendei, acompanhei, eu vou fazer a farinha de milho, fica mais gostoso. Olha, então esse é o seu truque? O truque, aí vai mais uns temperinhos no meio pra poder dar um tchan no feijão. Então a farinha de milho é a tradição da receita da sua família? É, o segredo da nossa família é a farinha de milho. Qual que é um outro segredo também pra deixar o torresmo bem crocante, cedinho? O segredo é o seguinte, você tem que pé fritar ele e estender ele numa mesa de tábua. Porque se colocar ele hoje que tá pé frito e deixar ele, ele, aquela gordura junta nele. Então se eu estender numa mesa de tábua que eu tenho na casa de três metros, ele descansa um pouco. Depois eu me pacote, põe na geladeira e trago pra cá. Daí que eu vou fazer a puruca. Pronto, está vendo só, gente, o segredo. E mais legal ainda é que aprendeu com o avô, então a família, os homens também tinham essa tradição de cozinhar. Tinha, quando o pessoal mais antigo tem mais filhos, né, então daí o mais velho tinha a obrigação de cozinhar pro mais novo. Aí ficou essa tradição dos homens aprenderem a cozinhar. Além de muita comida boa numa festa caipira, também não pode faltar uma boa música. Viola caipira, né? Tem que tocar a viola caipira ainda. E eu fiquei sabendo que você toca hoje? Um pouquinho, tô arranhado nas violas. Então pra gente finalizar essa reportagem com chave de ouro, vamos de música? Vamos lá, não tem aqui agora, mas vou fazer o frandinho na panela. É isso aí. Quando eu fico sem serviço, a tristeza é minha vida. Eu pego o milho pra fora, deixo cedo aqui no pé. Eu pego meu milhadinho, é um milho de tijera. Essa farinha, tudo mais a gente tá bem amarela. É isso aí, o meu almoço, que desce cedo na bela. Mas lá no meu cantinho, pra mulher, eu sei. Tem branquinho na panela. Coisa boa, um beijo pra todo mundo. Coisa boa, um beijo pra todo mundo.